Olá pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu tô preparando pra esse ano no homeschooling. E eu tive a ideia de fazer alguns flashcards com alguns dígrafos, né? NH, CH, LH que a gente vai trabalhar esse ano. Então, esses aqui são os dígrafos, né? Porque são duas letras que juntas vão produzir um outro som. Duas letras, quando juntas vão produzir um outro som. E esse aqui é um dos nossos objetivos pra esse ano no homeschooling da segunda série, que é fazer essa distinção entre dígrafo e encontro consonantal. Enquanto que com o encontro consonantal são duas letras que vão produzir dois sons diferentes, né? Por exemplo, TR quando faz TR, TR, né? Trem, por exemplo. E é diferente de NH, porque aqui você tem o N e o H, que são dois fonemas diferentes, mas que quando juntos eles vão ter apenas um som. Então, isso aqui é um dígrafo. Então, esse é um dos nossos objetivos pra esse ano no homeschooling da segunda série, que é fazer a diferença, a distinção entre dígrafos e encontros consonantais. E aqui, que são algumas exceções daquela corrida das letras que a gente faz no canal aqui, que a gente ensina, por exemplo, que a letra C vai ter o som de C, mas aí agora, nesse ano, eu quero mostrar pra ele a diferença quando a letra C está junto com a letra E ou com a letra I. Então, que ela vai ter o som de C, parecendo mesmo com o som da letra S. E a mesma coisa a letra G, que a gente na corrida das letras já mostra aqui, o som dela é G, mas esse ano eu quero mostrar pro meu filho que junto com a letra I e com a letra E ele vai ter o som de G. Ok? Então, é uma ideia bem simples. Eu comprei esses que vêm com números, vêm com consoantes e vogais emborrachado, né, de EVA. Então, eu só separei as letras que a gente vai precisar esse ano pra fazer os flashcards, tá? É... Não precisa ser exatamente isso, mas eu já tinha alguns desses papéis pra foto que sobrou de uma lembrancinha que eu fiz pro aniversário dele. Então, eu vou usar esse papel pra foto porque ele é mais durinho. Mas não precisa ser exatamente esse. Pode ser qualquer papel que você tenha em casa que seja mais consistente. Se você também quiser reciclar algum material, também é bem interessante fazer isso. Reciclar, por exemplo, caixa, né? Pode cortar todas as... num tamanho específico pra fazer os flashcards. E a única coisa que eu vou fazer é colar as letras emborrachadas aqui pra poder fazer o meu flashcard. E se você quiser transformar a brincadeira ainda mais legal, você pode imprimir ou até mesmo usar essas letras emborrachadas com esse papel que acho que é um papel... papel... não sei como é que se fala, mas é um imã. eles vendem assim numa folha tamanho A4. De um lado ele é imã e do outro lado ele já vem com a colinha feito um adesivo. Então, você pode simplesmente... deixa eu só abrir aqui. Ó, um adesivo. Então, você pode simplesmente colar a sua letra emborrachada ou o papel que você imprimir com as letras e fazer imãs, tá? E aí, esses imãs eles funcionam de uma maneira bem legal pra gente tanto introduzir um novo som como também pra deixar as crianças brincando, por exemplo, na porta da geladeira enquanto a gente cozinha alguma coisa. A gente pode, inclusive, ditar uma palavra pra elas e elas, no caso, tem que pegar os sons, né? Pra formar a palavra. Por exemplo, X, A, Xá. Então, a criança tem que você deixar todas as letras na porta da geladeira e ela simplesmente tem que pegar os sons que você pronunciar. Então, é uma outra ideia da gente trabalhar com a introdução de novos fonemas, de novos sons de letras. Escreve pra mim luta. L, U, T, A. L, U, T, A. Luta. Muito bom. Hum, ótimo. Luta. L, U, T, A. Qual a palavra que você pode escrever sozinho agora? Você consegue... ver uma palavra que você pode escrever sozinho? Meu nome. Como é que é o seu nome? Se u, you move... hum, você colocou o N de cabeça pra baixo? Realmente parece U. Abdul, muito bom! Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Por favor não deixem de avaliar E se inscrever no nosso canal também Tchau tchau e até a próxima